Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, e vamo de Nocturnal Visit, joguinho de terror. Eu sei do que se trata, esse jogo aqui tá no meu PCA 70. Tô pronto pra sair? Sei lá, você que sabe. Eu tô no PCA aqui há muito tempo. Quando a mira fica vermelha, você pode interagir, por isso não doer. Beleza. É, como eu ia falar, vou ter que limpar meu papo. Não era isso que eu ia falar. É, esse jogo tá no PCA aqui há muito tempo. Eu tenho que gravar e eu não gravo. Tô preguiçosa, me perdoem. Preguiçosa pra caralho. Tá, eu consigo fazer alguma coisa aqui? Não? Eu não consigo fazer mais nada aqui. A janela não tem... não tem... não tem paisagem. Eu deveria checar meu laptop antes de eu ir. Tá. Vixe Maria. A casa assombrada mais assustadora. Essa não é uma casa normal. A sua história até ajuda a adicionar um pouco mais de assombração, né? Mais medo, medo. Construída nos anos 80, essa casa era moradia pra muitos seriásquilhas. Nos dias de hoje, tudo que foram deixados foram os restos de vidas que foram tiradas nesse lugar. Mas por que continua o mistério? Inúmeras denúncias de desaparecimento foram feitas depois de algumas pessoas terem visitado essa casa. Nós não recomendamos a explorar essa casa por qualquer circunstância. Não é seguro e você deve voltar. Não deve ir, né? Basicamente... Cara, que susto, porra. Essa aqui é a minha casa? Quer dizer, a minha não, né? A casa é do... Caralho, olha esse ar-condicionado, mano. Eu sempre quis ter um ar-condicionado desse. Ele é bem silencioso, não? E gela muito também. Tá bom, vamos sair aqui. É, eu voltei pro carro. É, acabou o jogo. Caralho, acabou mesmo. Eu não tava esperando. Ah, velho, vamos fazer de novo. Tá, mano. Eu voltei aqui. Agora, fazer o bagulho certo. Será que eu faço... Meu Deus. Ah, tá. Não consigo ir. Nossa, meu... Ah, liga aí esse bagulho, né? Eu já liguei. Você não precisa me ensinar porra nenhuma. E é óbvio que eu vim pra porra dessa casa. Esse carrinho aqui. Ah, não deixei meu carro ligado. Ah, eu tenho que deixar ligado mesmo, né? Qualquer circunstância aí... Que merda aí? Que merda aí? Tá topo. Tá trancado. Tá trancado. Óbvio que tá trancado. Com certeza. Puta que parou. Eu tenho que dar uma puta volta agora pra achar a chave. Ou entrar... Por que você não sabe que era essa esviga aqui? Essa estrepadeira aqui. Putz, foi mal. Eu quebrei aqui o bagulho. Tô cheio de lixo aqui. Que nojo, mano. Que nojo. Não, esse cara aqui é um animal também. O cara viu. Toda... Eu já não entrava aí porque eu vou cair na porra do vazio do espaço sideral. Mano, o cara viu no jornal. Todo mundo que entrou nessa casa tá desaparecido. O cara vai o quê? Entra na porra da casa. Eu não vou sair porque senão vai dar o final bom de novo. Com certeza. Olha lá, ó. Nem deram descarga aqui no bagulho. Ai, ai. Que bagulho feio, né mano? Eu espero que eu tive alguma sushi. Essa porta leva pro porão. Pro basement. Não parece ser comestível. Ah, também, né. É... Restos de corpo humano. Onde é casa? Não, não. Onde é casa sou eu. Eu não sei o que é... O quê? Eu não sei o que é Left Law... Left Law... Olha só. Nossa, eu guardo um lixo dentro da geladeira. Caralho, que... Preguiçosos. Vamos dizer que não. Tá, o bagulho é... O quê que eu vim fazer nessa porra dessa casa? Essa porta leva pra garagem. Fui eu? Não fui eu. Ah, mano, esse moleque... Ixi, calma aí. Agora não. Fechado. Tá foda, né mano? Eu tô... Tu... 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 Tu tá indo aqui? Foda, né mano? Tem que subir ali no... Ali no Sotão. Só toma aí no Tu. Ah, vai dar susto pra caralho. Não deu. O ursinho, pega o ursinho. A chave da garagem. Beleza. Certo. Mano Amaro, não quero me assustar não. Serião. Esse aqui... Com impressora telefônica. Com impressora... Aí. Por que esse cara não quebrou a perra, não? A garagem. Beleza. Abre essa garagem aí. Quer não? A chave do forão. Óbvio. Hum... Eu consigo fechar isso? Ah, não consigo não. Putz, então eu vou morrer mesmo. Que? Que? Qual foi essa, velho? Puta que pariu. Tá. Atualização 1. 1h43 da manhã. A causa... A causa. A casa parece só ter sido abandonada. Nada acontece. Update 2. 1h51 da manhã. 10 minutos aqui dentro e eu tô começando a me sentir um pouco sobrecarregado. Eu realmente não gosto do ambiente desse lugar. Eu ouvi muitos barulhos estranhos e eu sinto que eu tô sendo vigiado, observado. Quem tá me ligando nessa hora, velho? Mano, é 4 horas da manhã. É 2 e 2 da manhã. Estar nesse lugar foi um completo erro. Tem alguma coisa me stalkeando. Mas eu não consigo ver. 2 e 5 da manhã. A porta tá trancada e eu não tenho... Não tenho nenhum jeito de sair. Tô fudido. Alguma coisa tá vindo pro porão. O telefone lá em cima tá tocando. Sério, mano? Cara, eu nem percebi. Quero te falar. Nem percebi. Você não acha nem um pouco estranho o celular... O telefone tá tocando lá em cima, né? Com esse bagul... Ai... Ai... Caralho, vai dar medo pra caralho. Ai, ai... Cadê o senhor? É aqui? Ai, meu Deus. Filha da puta. Não, eu tirei. Eu tirei. Eu tirei. Eu tirei, velho. Ai, vou virar. Não. Eu nem ouvi se falou alguma coisa, gente. Me desculpa, mas eu... A porta de trás só abriu? Não. Me desculpa, gente. Desculpa. Não vai dar. Eu tô com muito medo. Não, calma. Deixa eu deixar assim. Ai, caralho. Assim tá bom, né? Caralho. Tá aberto. Nossa. Nossa, caralho. Acabou? Caralho, acabou. Caralho, velho. Acabou que não era nada demais. Nem teve som alto. É jogo assim. Jogo assim é muito bom, mano. Na moral, eu gosto muito. Tem muita coisa que me deixa com medo. Não pode acontecer porra nenhuma. Nossa, velho. Adorei. Mas nem apareceu o final que eu fiz. Mano, e se eu tentar... E se eu tentar entrar na casa e sair de novo.. Porque dava pra entrar e sair de novo, né? Eu não testei isso. Eu vou testar e ver o que é que acontece. Bom, vamos lá. Deu algum susto, vocês vão se assustar aqui comigo. Pelo menos, não estou com susto, não estou sozinha. Ou tomo também. Ou eu nem tomo susto. Ah, tá. Tá trancado. Ah, ele só fica trancado mesmo. Tá bom, tá explicado. Bom, gente, mas é isso. Nem apareceu que eu tive um final ruim ou bom. Outras vezes esse final aí foi ruim pra caralho, né? Eu morri. Mas é isso, velho. Eu espero que vocês tenham sido investido. Pô, foi bem divertidinho o jogo curtinho, né? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pelo seu gostei, pelo seu comentário. Pela sua inscrição também. E é isso. Um beijão e tchau.